Fala meus pintolhos, seja bem-vindos, esse é o canal Carabina Games, galera hoje com mais um vídeo aí de Fortnite, beleza? A missão de hoje é o seguinte, você vai ter que cair em fontes salgadas e aprimorar uma arma, beleza? Primeiro você vai ter que fazer o que, meu? Já pega lá o seu material, farma 200 madeira, 200 aço, ferro e 200 tijolos, beleza? Você vai lá e aprimora uma arma, fechou, completou a missão, beleza? Hoje é essa missão dessa nova temporada da semana 5 de Fortnite, beleza? Se você curte o canal aí, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber em primeira mão todas as novidades do canal, beleza? Quer deixar um abraço aqui para a galera lá do Apollo Games, então lá, meu irmão, tá? Tem um canal muito top, galera, de venda de games, ele vende PS4, vende todo tipo de games, games antigos que você gosta, Super Nintendo, Mega Drive, Xbox, ele tem de tudo lá, velho. Não deixa de acompanhar o canal dele lá, Apollo Games, beleza? Queria mandar um forte abraço também aí para o Julião, tá? Inscrito, primo nosso, também acompanha o canal direto, cara, super firmeza. Julião, um forte abraço, que Deus abençoe você e toda a sua família aí, beleza, galera? Galera, se vocês querem que a gente mande um forte abraço para vocês aí também, comenta no vídeo embaixo aí. E aí, carabina, manda um abraço. Hoje é meu aniversário, manda um feliz aniversário para mim, para minha mãe, para os meus familiares aí. A gente vai estar lembrando de vocês aí e vai estar mandando um salve e um alô para vocês, tá bom, galera? Galera, galera, muito... E aí 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 A gente vai cair aqui e essa é a missão de hoje, beleza? Missão aí da semana 5, tá? De Fortnite, pra você que quer desbloquear aí essa nova skin do Aquaman, beleza? Então essa é mais uma missão aí pra vocês acompanhar no canal aí, tá? Tá ajudando bastante gente aí, tá desbloqueando as missões, tá? Pra tá fazendo aí, tá? Eu vou tá caindo aqui um pouquinho antes aqui, tá? Pra depois ir lá pra Fontes Salgadas completar a missão, beleza? Vamos embora aqui. Já tem cara aqui, tem que ficar esperto. Vamos achar uma arminha aqui. Ó, um baúzinho. Beleza. Já achamos uma arminha aqui. Maravilha. Aqui é cheio de cara, meu. Então você tem que ficar esperto. Eu caí um pouquinho antes aqui, porque lá em Fontes Salgadas você cai direto. Não tá caindo muita gente lá em Fontes, tá? Se você for cair direto, fica esperto. E não tá dando tempo nem de fazer a missão. Então eu caí um pouquinho longe aqui, que é uma cidade que eu já tô acostumado. Tá? Ó, tem um cara ali. Se escondeu. Correu. Corra não, rapaz. Não corra não, que a gente acha você. Não corra não. Tá na casa ali, ó. Vamos esperar ele aparecer. Tá brigando com outro cara. Toma. Tomou, tomou. Tomou, beleza. Esse já foi. Tomou, receba outro. Toma, receba. O engraçado é que o cara toma tiro, meu. Ele continua vindo na frente do tiro, meu. Ele acha que ele é um Highlander, ó. Outro ali. Tomou. Toma, tomou. Se escondeu, ó. Correu. Não corra não, vai tomar, ó. De costa, ó. Ih, vou tomar. Beleza. Mais um. Mais um. Tomou, receba, pra ficar ligeiro. Beleza. Eu já encontrei aqui, vocês podem ver que eu já encontrei um negócio pra aprimorar arma aqui, tá? O aprimorador de arma. Então eu já vou levar ele lá pra fontes salgadas. Chegando lá, a gente aprimora uma arma, tá? Lembrando que se você completar essa missão, você já tem que chegar lá, meu, com o material cheio. Você já tem que pegar aí 200 madeira, 200 bloco, tá? E 200 ferro. Pra você poder aprimorar a arma, né? Senão você não consegue aprimorar. Ó, tem um cara correndo ali. Vamos deixar ele ficar ligeiro que a gente vai atrás dele. Vamos pra cima, meu. Vamos na miudinha. Aqui de boa. Pro lute aqui, ó. Maravilha, ó. Tem cara atirando. Farmar o materialzinho aqui, porque é sempre útil. Um baúzinho aqui, vamos ver se a gente pega ele. Beleza? Childão. Childãozinho aqui. De leve, né? Tomar ele aqui na humildade. Já chamo aqui uma nova 12. Essa arminha aqui, eu tô me acostumando a jogar com ela, viu, cara? É muito boa, viu, gente? Essa arma aqui. Pegar o jeito aí. Você tem que estar sempre jogando com as armas novas aí, pra você poder se atualizar, meu. Porque senão, se você ficar pra trás jogando com as armas antigas, você vai sofrer, meu. Vai passar mal, tá? Então já começa a se acostumar com as armas novas, que é essa nova 12 aqui, tá? E se não, você vai passar mal. A nova espingarda, o rifle de caça, tá? É uma arma muito boa, dá bastante dano também, tá? Então você tem que se acostumar com essas novas armas aí, meu. Porque senão você vai passar mal, beleza? Sempre importante você farmar bastante material, meu. Fortnite hoje em dia, o ponto crucial é construção, cara. Então se você não pegar pesado em construção, treinar no parquinho lá, você vai passar mal, tá? Então treina, velho. Treina bastante, beleza? Que vai dar boa aí, você vai conseguir ganhar várias partidas e vai estar subindo rapidinho de nível aí, tá? E é muito importante também você completar as missões, né? Quanto mais rápido você faz as missões, mais nível, o nível sobe mais rápido, tá? O nível você sobe mais, vai subindo mais rápido. Eu gosto de jogar aqui com a sniper, meu. Sniper muito boa, eu gosto dessa sniper aqui, tá? Vamos sim, bora em direção aqui a fontes salgadas agora. Sempre farmando materialzinho. Acho que tem 28 vivo, né? Já pegamos duas kills aí, matamos dois cabra. E roubaram, né? Porque eu matei uns três ali no começo do jogo ali. E não contou-me aqui, olhei, mano. O jogo tá bugado aí, velho. Vamos simbora aqui, vamos simbora. Vamos pra cima dos caras, meu. Sempre olhando aí pra ver se não tem nenhum cabra aí pra tomar uma snipada, né? Sempre você vai dando uns pulinhos aí e você tá fugindo, meu. Se não... Farmando materialzinho, bauzinho. Beleza. Ó, escapanga lá. Escapanga aí você não pode nem se escava. Se você der um tiro, eles já vêm doido. Em cima já querendo te fuzilar já. Então vai embora, meu. Deixa eles lá. Ele tava correndo atrás de alguém, no mínimo. Se der um tiro, meu. Escapanga tá matando mais que player. Nessa temporada aqui. Isso, o cara tá muito apelão. Então você tem que ir embora. Tá um pouquinho longe ainda. Mas beleza. Vamos simbora. Vamos simbora. A gente vai tá deixando na descrição aí, galera. Vários vídeos, tá? De várias missões aí dessa nova semana 5, tá? Tá chegando já aí a semana 6. A gente vai lançar vários vídeos novos aí pra vocês também. Beleza? Galera que acompanha o canal aí, meu. Que já é inscrito aí. Vai chegar novidade pra vocês aí, tá bom? Esperto aí que vai chegar várias missões aí. E vocês que não completaram, velho, todas as missões. Galera que curte aí nosso canal, que vai assistir aí. Meu, se inscreve, tá? Ativa o sininho lá. Pra você receber todas as novidades do canal aí. Que é... Vamos ter várias novidades aí. Muitas missões novas aí dessa semana 6. Que tá pra chegar aí, galera, hein? Então não perde tempo, meu. Metralha lá a inscrição. Metralha o like. Beleza? Se inscreve lá. Vamos pegar essa lancha aqui pra adiantar nosso lado. Pra gente chegar mais rápido. Né? Tá certo. Os caras se matando aqui na autoridade. Deixa ele se matar aí, meu. Deixa os caras se matar. Estamos chegando. Já estamos safe. Tá um pouquinho fora da safe ali. Não tem problema. Cheguemos. Cheguemos. Vamos deixar essa... Essa lancha aqui que ela chama muita atenção. O problema é que a safe já tá chegando na gente. Tem pouco tempo, né, meu. Ó, tô com... 290 já de madeira. Então não preciso mais pegar madeira. Eu tenho que achar agora... Tijolo. E mais 100 ali de... De metal, mano. De ferro ali pra gente poder completar essa missão. Vou pegar aqui o tijolo primeiro. Tá? Se a gente morrer na safe não tem problema. Tá? Que o importante é mostrar pra vocês como que faz essa missão. Tá? Só preciso completar aqui os materiais. E utilizar aqui o... Esse negocinho aqui pra gente poder... Melhorar nossa arma aqui. Beleza? Vamos coletar aqui a forma mais material. E já vamos completar a missão aqui. Que a gente já aprimora a arma. Mas sei que tá tirando pouco, ó. Tá bem aqui do lado. Mas não vai ficar vacilando aqui não. Que eu tô sem kit, né, meu. Se não, já era. Se achar um kit aqui já ia ajudar bastante. Beleza. Mais tijolo aqui. Se tiver alguma missão que você ainda não completou aí, galera. Deixa no comentário lá. E carabina. Não completei essa missão. É uma missão tal. Missão X. Manda lá no comentário lá. Que a gente vai tentar... Tá fazendo pra vocês aí. E postar no canal. Beleza? Continuar aqui. Farmando o material. A cidade tá abandonada pelo jeito, né? Porque já tá... Sei que já tá aqui do lado. Tem mais nenhum cara, não. Beleza. Já completamos ali o... Quase completando o tijolo. O ferro já foi, né? Só falta o tijolo agora. Vem aqui. Falta 20 segundos pra... Pra safe, né, meu. Falta pouquinho. Falta pouquinho, velho. Falta pouquinho. Falta pouquinho. Tijolo. Maravilha. Falta 50. Falta o tijolo. Falta o tijolo. Beleza. Beleza. Opa. Oxe. Já tô indo. Tô com o negócio aqui já pra aprimorar. Tava procurando o negócio de aprimorar, meu. Tô pancada aqui. Aí. A chama que já vou botar aqui. Aprimorar. E vamos completar nossa missão. Vou me curar aqui, né? Senão eu vou morrer na safe. Não vai dar pra completar a missão pra vocês, meu. Beleza? Firmeza aí. Vamos aprimorar a arma aqui. Essa tática. Tá aí, galera. Mais uma missão finish pra vocês, beleza? Completamos mais uma missão. Vamos meter nossa dancinha da vitória aqui. Beleza? É isso aí. Maravilha aí. Subimos de nível. Ganhamos mais um traje ali, ó. Maravilha, galera. Até uma próxima. Tamo junto. Valeu? Tchau, tchau.